Olá, o Gazeta Notícias desta terça-feira, 4 de abril, está no ar. Vereadores de Sobradinho montam comissão para pressionar IP Saúde. Vereadores de Arroio do Tigre se reúnem na primeira sessão de abril. Feira do Produtor Rural ocorre nesta quarta em Ibarama. Em Sobradinho, Feira das Agroindústrias ocorre nesta quinta-feira. Terça começa com sol, mas pancadas de chuva foram registradas à tarde na região. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias de hoje. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro-Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. Na noite de ontem, os vereadores de Sobradinho estiveram reunidos para a oitava sessão ordinária deste ano. Na ocasião, em pauta, foi aprovado um projeto de lei, além de três indicações e um pedido de providência. Por fim, permaneceu baixado nas comissões o PL30, juntamente com as emendas modificativa e supressiva. Na oportunidade, foi aberta a Tribuna Livre, onde os sobradinhenses Gerson Lisboa e Anália Maria Ramã Silva falaram sobre o IP Saúde, buscando apoio dos vereadores para que o convênio volte a funcionar de forma efetiva em Sobradinho. Na ocasião, por ideia do presidente da casa, Júlio Miguel Vieira, foi criada uma comissão representativa interpartidária, para dedicar-se à questão, buscando informações que possam auxiliar em um possível recadastramento ao IP Saúde. A comissão é composta pelos vereadores Gerson Schirmer, Valdecir Bilham, Daniele Carnop, Yava Trevisan e Miguel Vieira, acompanhando com o papel de representatividade da comissão. A live completa da sessão pode ser conferida na página oficial da Câmara no Facebook. Já a matéria completa está no Facebook Gazeta Sobradinho. E os vereadores de Arroio do Tigre também estiveram reunidos ontem para a sessão ordinária. Os trabalhos estiveram a cargo do presidente da casa, Carlos Jocely da Silva. Na oportunidade, um projeto de lei foi aprovado por unanimidade. A próxima sessão ficou marcada para o dia 10 de abril, às 18h. A matéria completa também está no Facebook da Gazeta Sobradinho. E amanhã, no ginásio João Lázaro, em Ibarama, ocorre mais uma feira do produtor. O evento será das 2h da tarde até as 7h da noite, com a participação de agricultores de Ibarama, da Associação dos Guardiões, Associação dos Artesãos e Agroindústrias. Além de copa, cozinha e música ambiente, haverá oficina de confecção de coelhos de Páscoa em palha de milho, com a agricultora Renilde Sembrani. E ocorre nesta quinta-feira, no centro de Sobradinho, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. É na Praça, 3 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã. Estarão presentes na feira a Agroindústria Cobes, com milho verde em espigas, mandioca descascada e kit de legumes. A Agroindústria Mairê, com cucas, bolachas e pães. A Agroindústria Ceolim, com massas caseiras. A Agroindústria Pavanato, com bolachas e biscoitos. A Agroindústria Ovos de Ouro, com ovos de galinha colonial. E a Agroindústria Colonial da NET, com cucas, pães, bolos e bolachas. E também a Gabriela, com as suculentas. Vamos para a previsão do tempo. A terça-feira iniciou com um tempo bom. Aumento de nebulosidade e pancadas de chuva à tarde. A mínima foi de 15,09, registrada 6,09 na Estação Meteorológica de Campo da Aviação, em Sobredinho. A máxima chegou aos 28 graus. A quarta-feira deverá ter aumento da nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva. Você acompanha a previsão do tempo de segunda a sexta, no Giro Regional da Rádio Gazeta FM. Este foi o Gazeta Notícias desta terça-feira, 4 de abril. Nos acompanhe diariamente com as informações da região pelo Facebook, YouTube e Gazeta Sobredinho. Até amanhã!